e aí pessoal beleza vamos para mais um vídeo eptg esquerda centipíris à direita águas claras com acerto a cada 1 euro com os acessos águas claras mostrar os dois novos acessos que estão construindo ali e ptg próximo até gotinha o carro da plaza shopping então o novo acesso o primeiro fica ali ó pelo que parece eles vão fazer a modificação imagino ele chega mais perto e aí eu imagino que eles vão tirar esse acesso que ele coloca isso aqui é o que eu imagino supon então tirar isso e colocar isso aqui a primeira alteração né só o ciclista ali embaixo e já se inscreva deixando seu like se inscrever no canal compartilhe o vídeo ative o sininho para receber as notificações ali acima a estação do metrô estrada parque valeu deus vamos para ver se a paquinha informava alguma coisa mas não é assim nada assim de mais de relevante pois é o que parece é vamos fazer isso ali no terceiro acesso águas claras na parte de baixo abaixo da casa governador eles também estão fazendo uma mudança lá na parte que estava interditada eles estão fazendo uma mudança lá também e tudo o que indica que será um novo acesso também de quem vem aqui da IPTG aqui para acessar a IPTG e aqui de quem vem da IPTG para esse sentido estava ativar o pistão norte aqui tudo indica que vai ser um novo acesso para o pistão norte e eu imagino imagino que eles vão tirar aquela dali ó aquele vão tirar aquele acesso ali e passará a ser esse daqui é o que eu suponho deixar bem desenhado para depois vamos falar a coisa ali ó o pessoal então dando um zoom aí para mostrar para vocês o 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 Aí, procurei ver se tinha mais alguma alteração por aqui, pelo estrevo aqui, só que não achei o ciclista ali na ciclovia. Essa ciclovia ficou perfeita. Aqui está toda sinalizada. Pois é, nessa parte aqui eu não vi nenhuma mudança, acho que a priori só ali mesmo. Dali eu não sei o que que é. Antes da chuva ali dava uma poeira terrível. Agora eu vou mostrando por outro ângulo. Ali tudo indica que o novo acesso é PTG e eu imagino que isso aqui vai ser tirado. Aqui o novo acesso no sentido pistão norte e eu imagino que isso aqui será tirado. Aí eu olhei aqui por esse lado aqui e também não vi nada de diferente. Nossa, que alguns ciclistas ali que massa. Zigue-zagueando. Então é isso aí pessoal, encerra o vídeo com essa bela imagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe a todos. E fui. Ali o Península. Um abraço para todos do Península. Um abraço para todos. Tchau. Tchau. Obrigado.